Comprar um veículo semi novo hoje em dia deixou de ser um problema, porque aqui a Wagner é referência mesmo no mercado, aqui de São José dos Campos e região, veículos revisados, periciados com garantia e uma facilidade de financiamento inabalável, inacreditável, né? Com certeza, Carol. Aqui na Wagner Multimarca você financia o seu carro sem entrada, sem comprovação de renda, nossos carros são revisados, periciados, com garantia. E oferta, vamos lá, Captiva 2008 automática, sabe, aquele carro para a família toda, conforto total, somente R$ 43,900. C4 2011 2.0 flex mecânico, carrão também, hein Wagner? R$ 36,900. E tem mais, vamos para o Honda Fit e para o Civic agora. E é isso aí, Carol. Esse Honda Fit LX ano 2009, completíssimo, por apenas R$ 32.900. E para finalizar, temos também esse Honda Civic LXS automático 2007 flex, carro muito bonito, por apenas R$ 35.900. É isso aí, cheio de oferta, né? Estou encantado, não termina sem mim, não. Vamos falar o endereço e telefone para todo mundo que quer curtir essas ofertas? E a Wagner Multimarca está aqui no Jardim Paulista, na Rua Ceci, número 86. Nosso telefone é o 3204-8360. Wagner Multimarcas, a loja do Cruel.